Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e o Universo Cinematográfico da Marvel já nos mostrou umas coisas fantásticas. E se eu te disser que ele pode ser muito maior do que simplesmente os filmes da Marvel? Do que você tá falando, Loquia? Tá maluco? E olha, o último filme que eu vou mencionar aqui vai mexer com um dos personagens mais queridos da Marvel nos cinemas. Calma, você vai entender depois desse vídeo. O Universo Cinematográfico Marvel mudou completamente os filmes de herói, nos entregando um universo coeso de filmes totalmente conectados. Uma coisa parecida com o que acontece nos quadrinhos há anos e anos. Desde que a Marvel Studios tomou as rédeas do negócio, personagens que eram secundários, não eram tão icônicos, se tornaram grandes ícones da cultura popular. Agora, acontece que obviamente, do lado de fora do UCM, existem outros filmes de super-heróis da Marvel que não estão exatamente dentro do Universo Cinematográfico. São filmes feitos por outros estúdios, como por exemplo, Electra, Blade, a primeira trilogia do Homem-Aranha, Demolidor e por aí vai. Mas e se, pra começar aqui, pra já ir te dando um gostinho de onde eu quero chegar, a gente supor que todos esses filmes da Marvel fazem sim parte do Universo Cinematográfico através do Multiverso. Em Homem-Aranha no Aranhaverso, por exemplo, nós vimos várias versões do Teioso de diferentes realidades, incluindo até uma versão caricata de um porco e a versão da série animada dos anos 60. Levando isso aí em consideração, não é nem difícil de imaginar a Marvel Studios abraçando todas essas outras produções dentro de um mesmo multiverso. Ainda mais agora que esse conceito de Universos Paralelos já tá mais que plantado dentro do UCM depois de Vingadores Ultimato, e vai ser ainda mais explorado em Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura. Teve até um gostinho disso em Homem-Aranha Longe de Casa, com a possível origem do mistério, e lógico, a esperada série What If? Ou o que aconteceria se inspirada na clássica série em quadrinhos da Marvel, que mostra realidades paralelas dos personagens que a gente tanto ama. Então imagine só, eventualmente, a Marvel colocando o Supply Da Man do lado de outros Vingadores. O Supply Da Man, pra quem não sabe, é a versão do Homem-Aranha daquela série em live-action japonesa, que tinha inclusive o robô gigante, o Leopardon! Assim como a icônica série do Hulk, o incrível Hulk, interpretado pelo Lou Ferrino lá nos anos 70. O cara, inclusive, fez participações especiais nos filmes do Hulk e da Marvel, só que ele poderia aparecer como Hulk novamente em alguma aventura pelo multiverso. E engraçado que com ele, vem versões alternativas de Thor e de Demolidor, que já apareceram em filmes pra TV, baseados no universo dessa série dos anos 70 do Hulk. E se você tá achando que esses que eu mencionei são os únicos personagens que ganharam adaptações meio duvidosas no passado, saiba que Doutor Estranho também teve um filme nos anos 70, e o Capitão América também. Além, é claro, do Justiceiro, que antes de ser interpretado pelo John Bentham, naquela série da Netflix, que supostamente fazia parte do universo cinematográfico da Marvel, apesar de a gente saber que na prática, na prática mesmo, não era exatamente o mesmo universo dos filmes, sabe? Era, mas não era. O personagem já foi interpretado nos cinemas por Dolph Lundgren, Thomas Jane e Ray Stevenson. Imaginem um possível crossover, quatro versões de Justiceiro interagindo. O tipo de coisa que facilmente aconteceria em um arco nos quadrinhos, e como a gente já aprendeu em tempos recentes, nunca diga nunca quando se trata de um filme de super-herói. O impossível é possível. Que Snyder Cut o diga. Que o acordo entre Sony e Marvel pra trazer o Homem-Aranha pro universo cinematográfico o diga. Que a compra da Fox pela Disney e a união dos X-Men com os Vingadores chegando aí o diga. Mas, agora que a gente já considerou essas produções que a gente já sabe, é da Marvel, são personagens da Marvel. E se a gente começar a pensar que esse multiverso pode ser mais extenso e abrangente do que a gente pensava? Incluindo até filmes que não são da Marvel, mas que mostram indiretamente versões alternativas de acontecimentos alternativos com os personagens que a gente já ama. É importante dizer que isso não é oficial, não é carimbado, porém, se nós olharmos com a ótica certa, tudo faz sentido. Sejam bem-vindos ao universo cinematográfico Marvel expandido. O primeiro filme que entra nessa lista aqui é Resgate, da Netflix, que eu já fiz um vídeo inteirinho explicando por que ele faz parte do UCM expandido. Engraçado que nos comentários as pessoas ainda adicionaram novas pistas. Se você se lembra bem, no primeiro filme do Thor, o Deus do Trovão se torna indigno e é banido pra Terra. Bom, no universo do filme Resgate, que inclusive é protagonizado pelo próprio ator do Thor, o Chris Hemsworth, o Thor nunca teria se tornado digno novamente depois dos acontecimentos do filme dele. Dessa forma, ele se adaptou a uma nova vida de combate, se tornando basicamente um mercenário. Porque como a gente sabe muito bem, o filho de Odin é um guerreiro nato, e ele sempre vai procurar confusão. Vale lembrar aqui que esse filme foi escrito pelos irmãos Russo, que os diretores de Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, Capitão América Guerra Civil, Capitão América Soldado Invernal, os caras estão entranhados na Marvel Studios. Junta isso com o próprio ator e a conexão é até óbvia. A Netflix, inclusive, contrata esses atores e esses diretores pra esses filmes de forma óbvia. Eles querem fazer uma conexão com os filmes da Marvel. Querem fazer com que os fãs da Marvel assistam essas produções aí. E isso acaba reforçando a nossa teoria. Quer ver um outro filme de um outro personagem também em um universo paralelo? Pulp Fiction. O que é isso, loque? Você tá viajando? Tarantino fez um filme do UCM expandido? Nick Fury, como a gente sabe muito bem, é um dos agentes mais famosos de todos os quadrinhos. O cara é o espião dos espiões. Ele é o responsável pela SHIELD proteger a Terra em diversas ocasiões. Mas e se, em vez dele seguir a carreira militar, se tornar um espião de prestígio, ele simplesmente tivesse se tornado um capanga de um mafioso? É claro que isso deixaria a Terra muito mais vulnerável pra invasões alienígenas e outros tipos de ameaça. Porém, tá aí, é isso que o Nick Fury estaria fazendo. Ele estaria em Pulp Fiction. Que é a outra versão alternativa do Nick Fury? Shaft. Em vez de ter se tornado o líder de uma agência de segurança secreta, o Nick Fury pode ter tido aspirações mais modestas. Ele poderia ter sossegado sendo apenas um policial que luta contra a corrupção. Certamente é menos interessante do que lutar contra ameaças alienígenas, mas tá aí, ó. É uma carreira de respeito. E esses dois papéis do Nick Fury, ou melhor, do Samuel L. Jackson, que é o ator por trás do personagem, ganham muita força no UCM expandido, porque ele faz trejeitos parecidos em qualquer personagem que ele interpreta. Então você olha ali pro Shaft, pra ele em Pulp Fiction, e pronto, é o Nick Fury ali, com corte de cabelo, uma roupa diferente. O próximo filme, inclusive, vai explodir a sua cabeça, porque vai mexer com a sua infância, e vai lidar com um ponto crucial da mitologia da Marvel nos cinemas. Só que pra você saber disso aí, se estiver gostando do vídeo, é só se inscrever, ativa as notificações, pra se tornar um Loki também, e receber os próximos vídeos. Agora, o próximo filme que se encaixa aqui é Pequenos Espiões. Como assim? O que Pequenos Espiões tem a ver com Marvel? Na verdade, é um tanto quanto óbvio. É claro que muitos agentes da S.H.I.E.L.D., por exemplo, formam uma família, e consequentemente, eles podem acabar tendo filhos. Mas e se os filhos desses agentes descobrissem o que os pais fazem, e também entrassem pra esse mundo da espionagem e de auxílio a super-heróis? Quem se lembra dos filmes dos Pequenos Espiões? Sabe que eles eram basicamente super-heróis, e não espiões, no sentido óbvio da palavra. Pros personagens Carmen e June fazerem partes do UCM expandido, é isso aqui ó. Um estalar de dedos, se você não percebeu. Já o quinto filme dessa lista aqui, ele tem muito, muito a ver com Resgate, que foi o primeiro filme que eu mencionei aqui. Se trata de Missão Mar Vermelho. Mais um filme da Netflix usando pessoas envolvidas na Marvel pra chamar a audiência. Nesse caso, Capitão América. A gente sabe que o Steve Rogers carrega o peso dos Estados Unidos, talvez do mundo inteiro, nas costas. Só que durante os eventos de Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita, a gente viu que ele tava atuando como o nômade, ou seja, abandonou a identidade de Capitão América e continuou ajudando as pessoas do mundo do seu próprio jeito, como um vigilante sem nome. Pro governo, ele era basicamente um traidor e um fugitivo. Então, olha só, mesmo sendo perseguido sem títulos, o Steve Rogers se manteve como um herói, tomando atitudes heróicas. O que significa que ele continuaria fazendo isso mesmo se estivesse fora dos Estados Unidos com uma outra identidade. E aí entra a Missão Mar Vermelho. Aqui nós vemos o Chris Evans, ator do Capitão América no UCM, interpretando um agente israelense que é convocado para resgatar alguns judeus no Sudão e levá-los até Israel. Claro que a missão não dá certo, tem um monte de problemas, mas ele é o Capitão América, pô. Bom, talvez não mais nesse universo. Por quê? Se você não ligou os pontos ainda nesse universo paralelo, Steve Rogers teria abandonado os Vingadores, os Estados Unidos, sua própria identidade. Ele nunca voltou para lutar contra o Thanos. Talvez aí o Thanos nunca tivesse aparecido, como foi o que aconteceu na realidade principal dos filmes. Só que não adianta, ele não consegue enganar a gente, porque sabe o quê? Tem até uma cena em Operação Mar Vermelho que do nada está acontecendo uma parada, o pessoal está preso ali e o Steve Rogers disfarçado se pendura em uma barra, faz umas flexões assim do nada, solta assim. É o Capitão América ali, ó. Inegável. O sexto filme é Vigilante do Amanhã. A gente sabe que a Viúva Negra tem um passado bem sombrio e isso deve ser bem explorado no filme solo dela, que pelo amor de Deus, sai. Sai, filme da Viúva Negra. Mas o que aconteceria se ela nunca tivesse entrado para a S.H.I.E.L.D.? Ou então, antes disso, se ela nunca tivesse sido capturada por uma operação criminosa? Em Ghost in the Shell, nós vimos a atriz Scarlett Johansson interpretando uma agente cibernética letal, que tem diversas habilidades especiais para realizar suas missões, assim como a Viúva Negra. E se a verdadeira Natasha Romanoff daquele universo tivesse sido capturada, criogenicamente congelada e servido de modelo para um corpo cibernético que seria depois usado pela polícia de Tóquio para criar a Major Motoko? A conexão vem até fácil. Eles podem ter escolhido a Viúva Negra daquele universo para servir de modelo exatamente por causa das aptidões físicas. Seria um futuro bem triste para a Viúva Negra e um futuro distópico, mas as conexões são tão claras que chega até a arrepiar. É totalmente possível fazer essa conexão, me deixa, o c... E o último filme prometido, esse daqui, vai mexer com um dos personagens mais queridos do universo cinematográfico da Marvel, que nessa realidade paralela teria tomado um rumo totalmente diferente. O Tony Stark passou por poucas e boas na vida, a gente já sabe. Mas o sequestro dele acabou servindo de pontapé de incentivo para a aparição do Homem de Ferro, o seu alter ego heróico. Mas e se, em vez de fazer ele se tornar um super-herói, essa experiência traumática tivesse feito ele decidir se tornar um ator de Hollywood? É aí que entra Trovão Tropical, um filme de 2008, e se você já conhece esse filme, você já sabe do que eu tô falando. Robert Downey Jr. interpreta aí um ator muito egocêntrico que acaba fazendo um monte de c... e se envolve ainda mais c... durante o filme. Se você for considerar, não só o ator, não tô falando só do Robert Downey Jr., mas a personalidade do personagem é muito parecida com a personalidade do Tony Stark da Marvel. Só mudou o contexto ali. Para, deixa eu acreditar que é um universo paralelo, um CM expandido. Não seria nada difícil imaginar algo assim acontecendo. Agora entra a missão difícil. Qual outro filme você acha que se encaixa nessa teoria de universo cinematográfico expandido? Comenta aqui embaixo, mas expliquem. explica como esses filmes fariam parte desse universo. Mas se você tiver interessado em saber todo um novo ângulo sobre filmes de super-heróis que a gente já ama, existe toda uma nova série aqui no canal chamada Sessão Loquia, que você pode conferir clicando aqui do lado e eu aposto que você vai curtir. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho